O pior é o pior é o pior O pior é o pior é o pior é o pior A Lara, Sofia e Rafaela E a Alice, vem cá Alice, olha ali pra aquele tio A Alice participa muito do papo de mãe A sua mãe escreve pro nosso site Poesias lindas, a Paula que vocês vão conhecer daqui a pouquinho E a Alice veio pra cá com pedido Diz que você gosta muito da musiquinha do papo de mãe, é isso? E o Ricardinho prometeu que vai tocar pra você? Vamos ouvir então a música? Depois o Ricardinho toca mais um pouco. E tem histórias de muito amor para realizar o sonho de alguém. Rosângela Santos foi conversar com duas irmãs. Uma delas gerou a filha da outra. É uma cegonha, mas parece que ela está meio confusa aqui, a Ara. Por que ela está confusa? É porque a titia fez barriga de aluguel para a mamãe. Então a cegonha não sabe para quem entregar o bebê. David Almeida foi conhecer um homem que também queria muito ser pai, apesar de ter um problema sério de saúde. O Antônio descobriu que tinha leucemia quando tinha 21 anos de idade. Aconselhado pelo médico, ele resolveu congelar o sêmen. Toda mulher que quer ser mãe se sente realizada ao engravidar. Mas se houver algum risco para ela ou para o bebê, a realização vem acompanhada de muita apreensão até que tudo termine bem. E eu vou conhecer então essas mães. A Gabriela, como é que foi? Você está aqui com as suas duas filhas. Isso, duas meninas. A Sofia e a Lara. Elas têm que idade? A Lara tem um e a Sofia tem três. E como é que foi a gravidez? O que aconteceu? Então, eu tenho uma deficiência de coagulação. Uma deficiência do fator 10 de coagulação, que é uma condição muito rara. Então, na verdade, a grande dúvida é como seria a gestação e como eu reagiria ao parto. Porque seria um risco para a sua vida mesmo. Isso, isso. Então daqui a pouco você vai contar como que tudo deu certo, né? E a Carolina é mãe de três, né? Eu sou mãe de três. Eu tive elas bem novas. Eu tive a Rafaela com 21 e a Isabela com 24 anos. E durante o parto da Isabela, eu decidi ligar as trompas. E o médico acatou meu pedido, apesar de ter sido ali naquele momento. Logo depois eu me arrependi. E eu comecei a querer muito ter outro filho. Foi uma vontade que foi crescendo. Foi me deprimindo, foi acabando comigo. E eu não tinha condições, não tinha dinheiro. Meu marido também não fazia muita questão de ter outro filho. E foi um desejo que foi crescendo cada vez mais. E daí você conseguiu reverter a laqueadura? Não. A laqueadura, da forma como foi feita, ela era irreversível, né? Eu fiz um exame que constatou isso. Então a minha única alternativa era fazer o bebê de proveito. Era a inseminação in vitro. Então depois você vai continuar a contar a sua história. Até porque a gente precisa conversar sobre isso. Da laqueadura aos 24 anos, né? Que é uma decisão precipitada, né? Sem dúvida. E essa é a Paula Belmino, mãe da Alice. Isso. Obrigada por ter vindo, Paula. Eu que agradeço. A Paula participa bastante do site do Papo de Mãe. Sempre manda lá os seus comentários, as suas poesias lindas. Inclusive tem aqui um livro que você já publicou, suas poesias, é isso? É uma participação com dois contos no livro de família. É um livro só de contos sobre família, né? E eu fiz por bem de mostrar, porque eu considero o nascimento da Alice, pra mim, um milagre. Então depois, no final do programa, eu quero que você leia um trechinho do seu conto, tá bom? E me conta, por que foi um milagre o nascimento da Alice? É, a Alice veio assim, eu não esperava. Eu já tinha tido a gravidez de um menino no interior do Rio Grande do Norte. E na hora do parto teve complicações. O bebê veio a falecer, porque eu tive que ser transferida pra outro hospital pra fazer a cesárea. E aí já tinha perdido muito tempo, né? E ele faleceu. Depois daquele trauma todo que eu sofri, né? Muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Ele pediu um bebê assim. Eu vim pra São Paulo pra ficar com meu marido e tentar esquecer. E a gente viajou, nessa viagem pra o interior de Minas, eu sofri um acidente. Então nesse acidente eu tive muitas sequelas. Então aí eu não poderia ser mãe tanto pelas sequelas físicas do corpo, como também pela cesárea que já tinha há pouco tempo feito, né? Então assim, eu ficava, insistia pra ser mãe, aquela coisa toda de estar tendo... Mas nesse acidente o que aconteceu? Você ficou sem andar? Eu fiquei sem andar. Eu quebrei fêmur, rompeu o nervo ciático, quebrei braço, quebrei bacia. Nossa. Então tinha toda uma recuperação do seu organismo. Do meu organismo, né? E aí com um ano depois, porque eu fiquei na cadeira de rodas, depois de andador, depois em bengala, né? Eu engravidei dela. E aí eu não podia engordar muito por causa devido às sequelas da perna, por causa do joelho, da coluna, tudo. Então daqui a pouco você vai contar um pouco mais da sua gravidez, como é que foi levar adiante, que também teve um final feliz, deu tudo certo, né? E aqui comigo tá a Odete, que veio de Itaubaté, no interior de São Paulo. E a Odete ainda não é mãe. Não, ainda não. Se Deus quiser, serei. Como é que tem sido tentar engravidar? Você tem tido problema pra engravidar? Como é que é? Sim, eu fiz... Passei por duas cirurgias ainda na adolescência e eu perdi uma trompa e um ovário nessas cirurgias. E, né, quando comecei a tentar engravidar, isso há vários anos já, foi detectada uma obstrução na minha trompa. E aí desde então, né, a dificuldade, né, através só da fertilização em vida, os médicos falaram que eu poderia estar engravidando. Eu já fiz duas tentativas, ainda não tive sucesso, mas não pretendo desistir. É, mas a gente vê hoje em dia tantas mulheres têm dificuldades e no fim, com certeza, às vezes demora muito tempo. Eu tenho uma amiga que ficou 12 anos tentando, hoje ela tem gêmeas, a Céu e a Liz. E aí? A infertilidade atinge 280 mil casais brasileiros. Em 40% dos casos, a mulher tem algum impedimento de engravidar. Em 30%, o problema é masculino. Há também a possibilidade de incompatibilidade do casal e até de causas desconhecidas. Para nos orientar neste bate-papo estão aqui o doutor Renato Calil, que é ginecologista. Obrigada pela sua participação. Muito prazer. E a psicóloga Maria do Carmo Tirado. Doutor Renato, você é médico da Gabriela. Sim. E aqui num bate-papo, ela já falou que levou bronca. Conta um pouco do caso da Gabriela. É um pouco mais específico o caso da Gabriela, é um caso mais raro. Ela tem uma deficiência do fator de coagulação importante, fator 10 de coagulação. No caso dela, existiu o risco absurdo de complicações, que foi encarado por ela, tenso, muito tenso da parte obstétrica e muito tenso da parte anatoral. Quer dizer, você assumiu esse risco e depois você repetiu a dose. Entendeu? Não sei o que foi o problema. O problema veio com a água. Correu tudo bem, o parto foi excelente, lindo, maravilhoso, não sangrou absolutamente nada. E a discussão antes era, pra normal ou cesariana? Por que não normal? E aí essa foi a ideia. Porque o normal sangra menos, teoricamente. Só que ele não tinha tempo hábil ao nascimento para compensá-la. Então, Calil, quando vai nascer? Que horas? Eu falei, não sei. Ele falou, então, eu preciso de duas, três horas para fazer, teoricamente, uma compensação do coagulograma dela. Entendi. Então, isso é decisão de cesariana. Mas tem casos em que o médico tem que dizer pra mulher, você não pode engravidar, porque... Tem, tem. Existem os casos de impedimento com risco materno. Ponto. Carolina, e pra você, então, como é que foi? Se era irreversível, como é que a Alice está aqui? Milagre. Para as pessoas que nunca passaram por uma fertilização in vitro, parece tudo muito simples. Para mim, antes parecia. Eu falava assim, aí eu vou fazer um tratamento, aí eu vou engravidar. Eu vou fazer um bebê de proveito e vou engravidar. Na verdade, foram necessárias três tentativas. Passei por todo um processo de fazer vários embrionais. O desgaste emocional é muito grande, né? A mulher se passa por isso, não só pra mulher, mas pro casal também, né? A Odete tá passando por isso. Aliás, eu tô, assim, muito impressionada, porque o meu dia a dia são pacientes de risco, né? Eu tô situada com luto, cardiopatas graves, enfim, mal formados. E aqui eu tô vendo, assim, mulheres muito batalhadoras, muito determinadas. Mesmo a Odete, que eu conversei um pouquinho antes, que tá ali batalhando, tentando. Eu acho isso, eu aprendo com essas mães todos os dias. Nós temos um trabalho protocolizado já pra poder atender essas pacientes, pra trabalhar angústia, ansiedade, parto e puerpério. Um assunto que sempre surge, que é assim, a mulher tem um problema pra engravidar e ela fica deprimida e isso acaba potencializando o problema pra engravidar. Pode acontecer mesmo? Pode acontecer. Depende um pouco da predisposição que essa mulher também tenha. Normalmente é uma depressão reativa, que ela é... com uma boa condução psicoterapica, isso é revertido. Não é tão difícil ser revertido desde que a pessoa procure ajuda. Preferentemente num grupo multiprofissional. A experiência que a gente tem na Unifesp dá muito certo por ser grupo multiprofissional. Você tem feito algum acompanhamento, Odete, com psicóloga? Eu fiz. Eu fiz em uma das... eu fiz já duas tentativas de fertilização em vidro. Na segunda tentativa, que não deu certo, eu cheguei a entrar em depressão, eu fiquei assim, bem... foi uma fase muito difícil mesmo da minha vida e eu precisei recorrer à terapia, eu fiz terapia por um bom tempo, pra conseguir trabalhar isso, né, na minha vida, dentro de mim, que tava muito difícil. Eu acho que assim, é muito difícil pras pessoas entenderem. As pessoas que não estão passando por isso, entenderem. Só a gente que passa pra entender. Eu não entendia por que que eu chorava quando eu vi uma grávida, por que que eu chorava quando eu vi... E você já tinha filho. Eu já tinha, então eu queria falar assim, ah, você já teve. E eu falava... Poxa, você tá reclamando de barriga cheia. Tá reclamando de barriga cheia. Eu falava assim, mas é exatamente porque eu já tive. Eu virei pra mim mesma, com 25 anos, e falei, cara, agora acabou. Quando a minha filha de 8 anos fez um ano, eu olhei pra ela e falei, meu Deus, é o último bebê que eu vou ter, é a última vez que eu vou ter um filho pequeno. E isso foi muito difícil pras pessoas entenderem. Eu acho que, independentemente da causa, a mulher que passa por um tratamento pra engravidar fica muito sensibilizada. Agora a Paula não fez tratamento, você engravidou sem fazer tratamento. Não, foi uma gravidez assim, inesperada, porque a gente não tava planejando. A gente se conhecia só pela internet. E aí eu vim de lá pra conhecer ele pessoalmente. Quando eu voltei, eu fiquei uns 60 dias aqui de férias. Mas quando eu voltei, eu tava grávida. E ninguém na escola acreditava. Ah, isso é mentira, isso é brincadeira. Eu falei, estou. Então foi aquele preparativo todo, né? Isso na sua primeira gestação. Na primeira gravidez, isso. Na primeira gravidez. Quando eu perdi, na hora todo mundo achava, nossa, ela vai ficar louca, né? Eu até entendi, sabe? Aceitei. Mas depois caiu a ficha que eu tinha perdido o filho que eu tava esperando, que eu tinha planejado o quarto, né? O enxoval. E aí eu fiquei naquela coisa de, nossa, é o meu fim. E eu quis vir pra aqui, pra São Paulo, pra ninguém me encontrar. Sabe aquela coisa de, cadê o bebê? Nasceu? Eu não queria mais falar com ninguém. Meio uma fuga. É, uma fuga. Então aí eu... E o seu marido tinha ficado aqui? Tinha ficado aqui, porque ele morava aqui já. E aí eu sofro um acidente, indo de viagem, de passar o Natal, o Ano Novo, né? Com meus tios, sofro um acidente. Então aí veio mais outro trauma, né? O medo agora de sair de casa, o medo de entrar no ônibus, e aí a perca do bebê e tudo. Quando eu soube que eu estava grávida, achava que estava, né? Eu fiz o exame e foi... Eu lembro que foi perto do carnaval, não tinha como eu passar no médico. E aí eu olhei no livro lá do convênio, o primeiro médico que me atendesse, porque eu queria saber se eu estava. E eu fui, ele foi maravilhoso. Então eu já mudei de ginecologista pra esse, porque ele me tratou muito bem. E ele falou, ó, faz esses exames. E aí eu, no resultado, não entendi. Eu tinha medo de estar negativo, né? Liguei e ele mandou a secretária me responder assim. Fala pra ela que não deu positivo. Aí eu, ai, que tristeza, né? Deu positivíssimo. Então foi a primeira poesia que eu fiz, positivíssimo. Mas daí você já estava melhor de saúde mesmo assim. É, estava melhor, mas eu tive que interromper RPG, hidroterapia, alguns tratamentos que eu fazia. Deixa eu só aproveitar, porque assim como vocês, tem muitas outras mães, mulheres aflitas que escreveram pro site do Papo de Mãe. E eu quero fazer a pergunta da Irã Vieira, que ela escreveu o seguinte, olha. Meu nome é Irã, tenho 27 anos. É o Uso, ó. Tenho 27 anos. No final de 2001, fiquei grávida pela primeira vez, mas só descobri a gravidez em janeiro de 2002. E logo perdi o bebê. Comecei a sangrar e descobri que tinha perdido. E daí descobri que tinha vários polimicricísticos, é isso? Ou vale o micropolicístico. Acho que ela escreveu o micropolicístico. E lutei por vários anos. Agora, daí em 2009, parou de tomar remédios pra evitar. Enfim, ela engravidou de novo, sofreu outros abortos. E ela diz aqui que os abortos sempre acontecem no mesmo período da gestação. Então gostaria de saber o que fazer, já que esse agora é o meu maior sonho. Então, a Ira Vieira, você vê, né, muitas mulheres passam por isso, quando você começa a conversar. É, é muito comum o abortamento, né, em torno de 15% das pacientes entram em abortamento, processo de abortamento. E nesse caso, está mostrando, depois de dois abortamentos consecutivos, ou seja, o terceiro abortamento consecutivo, ela já é diagnosticada como abortador habitual. E existem diagnósticos pra isso. Principalmente a pesquisa deve ser feita. Ou o fator uterino, o fator local, porque a gravidez chega a implantar e depois não continua. Normalmente, ou ela tem malformações da cavidade endometrial, da cavidade do útero, ou hoje em dia está muito comum, pela pesquisa da imunologia, fatores imunológicos. Ou propensão à trombose, uma trombofilia, ou algum fator de outro alto anticorpo que ela tem que ser tratada. Quer dizer, descobrindo o que tem ali, existe um tratamento, né, hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ela é uma abortadora habitual e não tem nada a ver, teoricamente, com o ovário policístico. O ovário policístico, vulgarmente fala, é uma mulher que tem a dificuldade em ovular. É uma anovuladora crônica. Ponto. Por aborto, vocês nunca passaram, não? Nunca ninguém teve. Eu passei pela implantação e a... E perdeu. É, uma verdade química que a gente fala. Tem uma informação sobre isso, né, que pode ajudar. Mariana, para a escritora portuguesa Maria Manuela Pontes, autora do livro Maternidade Interrompida, as mulheres devem quebrar o silêncio sobre o aborto. Ela diz que em vez de esquecer, quem já passou por isso deve falar sobre o assunto para evitar a depressão profunda e o isolamento. A autora, depois de perder dois bebês, hoje tem dois filhos, e resolveu debater sobre esta realidade dolorosa para as mulheres se sentirem compreendidas e acolhidas. Você concorda com isso? Concordo. Nós temos um protocolo específico voltado para as abortadoras habituais. Então, independente da equipe médica que faz todo o tratamento e acompanhamento, as psicólogas fazem um grupo de sala de espera, individualização, e quando as mulheres conseguem ter os seus filhos, nós vamos até o hospital, a acompanhamos até três meses após o nascimento do bebê. E nós temos tido, assim, um respaldo muito bom com toda essa mobilização. E no próximo bloco, a história emocionante entre duas irmãs. Uma emprestou a barriga para a outra ter um bebê. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente. Estamos de volta com o Papo de Mãe e eu já tenho uma outra pergunta aqui de uma telespectadora. Inclusive, as mães, se quiserem dar alguma opinião nessa troca de experiências, fiquem à vontade. É a Cine Clay Corrêa da Silva e ela escreveu o seguinte. Gostaria de parabenizar o programa, sempre que possível assisto. Eu acho um programa excelente e que deveria ser visto por todos. Pai, mãe, filho, obrigada pelos elogios, são sempre bem-vindos. Sou casada há quatro anos e ainda não sou mãe. Já tenho 33 anos e gostaria que o programa abordasse o assunto de mãe após os 30 anos. Quais os benefícios e riscos? Fico no aguardo. Um grande abraço a todos. Cine Clay. Quer dizer, depois dos 30 ainda... É, depois dos 30 é normal. Estamos tentando puxar os Estados Americanos para 30 anos ser uma gravidez de risco. A capacidade de engravidar, aumentar, piorar depois dos 30 anos a cada ano, não é. 35 anos é a idade e a cada ano realmente cai muito a taxa de gravidez. Quer dizer que o ideal é até os 35 anos. 35 anos. Além de ser uma gravidez de risco a partir dos 35, que tem o dobro de chance de malformação fetal, 37 o triplo, 39 o quíntuplo, o risco de chance de malformação do embrião. Bom, então ela está com 33, você tem dois aninhos aí para engravidar. E a gente percebe que tem muitas mulheres que assistem ao Papo de Mãe que ainda não são mães. Tem um outro depoimento, né? Eu tenho agora o depoimento da Viviane de São Paulo. Obrigada pela participação, Viviane. Ela diz o seguinte, tenho 31 anos e sou casada há 8 anos. Estive assistindo a esse programa e me chamou muito a atenção pelo fato de ainda não poder ter tido filhos por motivo de meu esposo ser vasectomizado há 12 anos. E tenho sofrido muito com essa angústia. A minha dúvida é se vocês têm alguma informação, se existe algum tratamento de graça, onde eu posso estar procurando essa ajuda tão valiosa para mim e para meu esposo. Ou até mesmo a reversão da vasectomia gratuita, pois o meu esposo fez a vasectomia precocemente e hoje a nossa vida, a nossa única tristeza é não ter um filho. Fora isso, temos uma vida quase completa. Agradeço pelo interesse em ler meu e-mail e se conseguir essa ajuda através desse programa, ficaremos muito gratos. Doutor, eu pesquisei e na rede pública, no SUS, existe a cirurgia de vasectomia, mas a reversão não. A reversão é mais complicada, é mais cara. Acho que até os planos de saúde não costumam cobrir a reversão. Mas nos hospitais públicos existe, você pode ir para a endorologia, buscar a reversão, o marido buscar a reversão da vasectomia, dá para fazer. De graça. Hoje a faculdade, o Hospital São Paulo, Pérola Baiton e principalmente a faculdade do ABC, eu sou da Santa Casa, mas a faculdade do ABC, ela deu um boom na reprodução pública, inclusive, saiu há pouco tempo matérias de gravidas de pacientes de risco com hepatite e HIV. Mas quer dizer, são centros em São Paulo, né doutor? Em São Paulo. Eu acho que saindo de São Paulo realmente não tem cobertura. É mais difícil, principalmente pela qualidade do laboratório e uso de medicação. Mas a reversão nem sempre é... Nem sempre é positiva. A gente vê que ele fez, diz que fez a vasectomia muito cedo, assim como a Carolina que fez a laqueadura com 24 anos. Como é que é a orientação? O médico pode fazer a laqueadura numa... Não, então, isso já foi debatido há muito tempo, já foi concluído. A mulher só pode, não pode fazer a laqueadura tendo dois filhos no mínimo, então ela tem que fazer não com um filho ou no segundo parto. Não pode, são dois filhos, pelo menos dois filhos vivos e não no ato do parto. Uma das colocações que a gente também faz é com relação que, às vezes, os casamentos não são eternos. E muitas têm idade assim como a sua. De repente, o dia de manhã, diz, faz o casamento, vai ter um novo companheiro, eventualmente vai... Então, é tudo sempre explicado nesse sentido e até sob um aspecto legal. Tem uma outra pergunta aqui da Suziana de Colatina, no Espírito Santo. Ela é mãe da Vitória. Ela fala, quando casei há 11 anos, não imaginava os problemas que teria para engravidar. Após exames, descobrimos uma incompatibilidade sanguínea e que a minha imunidade estava alterada e eu teria que tomar uma medicação. Depois do tratamento, então, engravidei. No início da gravidez, tive sangramento, tive que ficar em repouso e até ser internada para receber medicação. Assim, foram 32 semanas de gravidez. Internação, remédio, sangramento, exames. Com 32 semanas de gravidez, a bolsa rompeu. Mas na cidade em que moro, não tinha UTI neonatal, então tive que ir para Vitória, Espírito Santo. Minha filha nasceu de 32 semanas, 1,9 kg, ficou 16 dias na UTI neonatal. Hoje, com 3 anos e 6 meses, ela é a alegria da minha vida, não tem sequelas da prematuridade. Hoje, sei que eu e meu marido somos vencedores por termos passado por tudo juntos. A minha filha, Vitória, é tudo o que um dia eu desejei. Quer dizer, como é que é para o casal? Passa por todo esse sufoco, né? E, bom, a história dela tem um final feliz, né, Maria do Carmo? É, nem sempre é assim. Em 32 semanas, pelo menos para São Paulo, né, não sei, com relação a Vitória, a gente consegue ter prognósticos muito bons. Na maior parte, né, Vitória também é bom. E, mas assim... Porque, às vezes, um problema da mãe pode ter o risco de parto prematuro, e nós já fizemos um programa sobre prematuras que, eventualmente, tem sequelas, né? Eventualmente tem sequelas. E é muito complicado para essa mãe, porque toda mãe, quando gesta, né, ela espera o quê? Filhos, que ela tenha filhos saudáveis, que tudo transcorra muito bem, que as coisas... E tem o filho idealizado. E aí o real é outra história. E isso tem que ser muito bem trabalhado. Bom, que bom que deu tudo certo lá. É, ainda bem, ainda bem. E a Rosângela Santos, para este programa, preparou uma reportagem especial que nós vamos mostrar em quatro capítulos. A primeira parte você assiste agora. É a história de duas irmãs, Carol e Adriana. Uma gerou o filho da outra. Prestem muita atenção na história que eu vou contar. A Adriana e o Alfredo casaram na igreja no ano passado, no dia 30 de maio. O Alfredo já tinha três filhas de um primeiro casamento. A Natália, a Isabela e a Alessandra. A Adriana já tinha uma filha do primeiro casamento, a Chiara, que hoje tem oito anos. Mas os dois queriam ter um outro filho. Só que a Adriana não podia mais engravidar. Então, no casamento, a Carol, que é irmã da Adriana, estava grávida do noivo, que é o Alfredo. E o Emerson, que é o marido da Carol, concordou com tudo? Gente, que história! Você que se ofereceu para ser barriga de aluguel na sua irmã? Eu que ofereci. E essa é a Catarina, que tem três anos, que é a filha. Minha filha com o meu marido, de verdade. Filha de verdade. A Catarina acompanhou toda a gravidez da mamãe, não foi, Catarina? E a Catarina entendia direitinho que quem estava na barriga da mamãe era uma priminha e não uma irmãzinha. Eu expliquei, eu lembro que desde o começo eu expliquei. Falei, tem um bebê, eu falei, ah, lembra que a titia teve um problema? Eu falei, contei para ela, lembra? Eu contei, ah, a titia quando a Chiara nasceu teve um probleminha na barriga. Ela não pode mais ter neném, então a mamãe está emprestando a barriga para a titia. Mas o neném é da titia. Ela insistia bastante nessa parte, mas o neném é da titia. Você engravidou junto com a Carol? Então, de certa forma, eu engravidei. Eu fiquei, assim, eu fiquei mais preocupada do que eu ficaria se o bebê estivesse na minha barriga, porque quando você está grávida, mal vem, você sente se está tudo bem, se não está. Eu ficava super preocupada se a Carol estava bem. Já nas consultas do obstétrico, eles já falavam, você fica quieta. Você foi em todas? Menos nas que eu estava na Lua de Mel. Ela viajou e te deixou aqui grávida? Viajou um mês e me deixou grávida aqui. E o parto? O parto foi tranquilo. Fomos os quatro. Eu, meu marido e o pai e a mãe do bebê. Foi até difícil achar um hospital que aceitasse. Mas teve o tração que parecia... Não, é, não. Eu tinha vergonha de ir no médico, porque às vezes ia todo mundo e mais minha mãe ainda. E mais a Kiko também. E aqui teve um tração que foi até a Kiara. E a sua mãe? Como é que ela reagiu e seu pai? Minha mãe e meu pai acham que eu sou louca, mas eles aceitaram bem. Porque a minha mãe, na verdade, chegou a se oferecer a ela. O Emerson está falando que você é. Não, porque a loucura toda, na verdade, eu acho que menos loucura é o fato da barriga dialogar em si. O que a gente achava mais loucura, que todo mundo acha loucura e eu acho loucura, é que ele já tinha três filhas, ela já tem a Kiara. Então agora é uma família com cinco meninas, né? Eu acho que as pessoas menos entendiam. Primeiro ficava na dúvida de como era o procedimento, que história, como que era. Se o óvulo era meu e o espermatozoide era do marido dela. Mas não, o óvulo falava, não, o bebê é todo deles. O óvulo da Adriana, o espermatozoide do Alfredo, foi feito embrião e colocado na minha barriga. Então eu achava, não, como você vai ter um filho com seu cunhado? Não entendiam nada, né? E tinha também as pessoas, que nem a minha sogra, que tinham certeza que a Carol não ia me dar um bebê. Isso é louca, como você vai ter que desfazer desse bebê? E que o bebê não seria meu. A minha sogra só acreditou mesmo no final mesmo. Você pensou nisso em algum momento? De jeito nenhum, eu deixava bem claro que o bebê era meu. Você não ia ficar com o bebê? Eu não queria outro bebê. O que foi mais difícil pra você? No processo todo? No processo todo, foi saber se eu ficava imaginando se a Carol ia ter alguma coisa. Às vezes eu achava que eu ia ser castigada, porque mal ou bem eu já tinha uma filha linda, já tinha uma família nova linda também. E às vezes eu ficava achando que eu estava querendo mais do que eu podia querer. O que vocês acham disso? Porque a que empresta a barriga tem que estar muito resolvida pra fazer isso, né? Porque como ela não vai se apagar, essa criança, esse bebê, vai crescendo dentro dela. Aí nasceu, eu vou entregar pra outra. É, é. É muito difícil mesmo. O que a gente pode dizer sobre isso? Eu acho bastante delicado. Achei muito, que bom, que deu certo, enfim. Mas eu nunca atendi uma paciente com essa experiência. Mas é delicado, porque a partir do momento que a mulher está gestante, tem um monte de alterações hormonais que vão refletir sobre o emocional. É um universo à parte. Graças a Deus que deu tudo certo. Parece que a família é super bem resolvida. Então, ainda bem. Mas acho que é delicado. Tem que ter isso como princípio, né? Todos os envolvidos na história, e a gente vai ver nos próximos capítulos, como é que cada envolvido nessa história se relacionou com isso, né? E lidou com isso. É, tem que administrar tudo muito bem, né? E eu tenho aqui mais uma pergunta de uma telespectadora. É a Cássia Luísa. Ela mora em Brasília. E ela escreveu o seguinte, olha, Sou servidora pública, tenho 39 anos, não estou me relacionando com ninguém no momento. Já tive alguns probleminhas no útero, inclusive fiz uma miomectomia. Tirou o mioma. Tirou o mioma. E em função da minha idade, pensei muito em ter um filho como produção independente. Minha situação financeira me permite isso. Primeiramente pensei em adoção, mas agora resolvi ter esse filho com um amigo, que também não é casado e que não tem interesse em se casar. Ele, assim como eu, ama crianças e é louco para ser pai. Vamos criar nosso filho juntos, mas vivendo em casas separadas. Gostaria de saber o que os participantes do Papo de Mãe acham disso, e se esse tipo de decisão tem sido muito comum na nossa sociedade. Adoro o programa, assisto toda semana, apesar de ainda não ter filhos, e obrigada pela oportunidade de participação. A Caça Luíza de Brasília. O que vocês gostariam de dizer? Ah, eu acho que o importante é ter amor. Eu acho que... Eu tive uma experiência quando eu dava aula de ser professora de uma criança, cujo pai era homossexual, e era uma criança muito bem cuidada, muito amada, e gera, todo mundo fica, gera aquela expectativa, meu Deus. No entanto, a gente convive com crianças que têm muitos problemas, cujos pais são casados, cujos pais... Então, eu acho que assim, a vão... Eu acho que todo mundo que quer ser mãe tem que querer muito, porque dá muito trabalho. Eu sou, assim, suspeita para falar, porque a minha vontade de ser mãe é de ficar acima do meu. Então, se ela tem essa vontade, se essa vontade é uma coisa muito importante na vida dela, eu acho que ela tem que fazer, sim. Não tem que ficar pensando nos preconceitos que vão vir em torno disso. Ela tem que pensar no sonho, na realização do sonho dela, no amor que ela quer dar para essa criança. Tem que fazer, sim. Eu tenho um fator, inclusive, que eu até queria perguntar para o doutor. Eu me inscrevi, eu já fiz duas tentativas, né, particulares, com muito sacrifício. A gente fez empréstimo na segunda tentativa, os amigos fizeram rifa, inclusive, para ajudar a arrecadar dinheiro. E, com muito custo, a gente lutou para conseguir estar fazendo. Não deu certo, eu me inscrevi no Hospital Pérola Baiton, que é uma fila imensa. A gente já fez reportagem. De anos, né? É, de anos. Eu me inscrevi em 2005. Agora, essa semana, eu fui chamada. Chegou no meu número lá no hospital. Olha, essa semana, e você veio no papo de manhã. Ao dia. E eu fui até o hospital, fui, né, eles, para uma primeira consulta, né, onde eles me pediram uma série de exames. E eu levei os exames que eu fiz recentemente. E, nessa consulta, vendo os meus exames, os médicos lá me falaram que, possivelmente, eles nem venham a fazer, nem venham a fazer o tratamento. Por quê? Porque eu mostrei para eles um exame, que é um exame do FSH, que é um hormônio, né, do ovário. E ele está muito alterado, ele está alto. E eles falaram que o corte deles é 12. Então, eu não entendo muito bem, doutor, mas eles falaram que se chegar 12 até 11, eles fazem. Então, eles até, assim, até comentei que eles me jogaram um balde de água fria. Você pode voltar depois ou não? Eles não fazem? Então, não, eles falaram assim que... Eles não fazem, que eles não vão fazer. Até fiquei meio assim, eles falaram para mim, olha, a gente não vai fazer uma coisa que a gente sabe que não vai dar certo. Porque depois de cinco anos na fila, te espera. Eu fiquei assim, bem, falei, nossa, cinco anos esperando para essa chamada. Na verdade, não é assim. Quando o FSH vai chegando em torno de 12, aí talvez tenham te desanimado pelo protocolo em si do público. Mas um FSH de 12 é um sinal de alerta. Ela pode tentar doação de ovos também? Pode, aí vem a ovo doação. Eu doei vários ovos. Ah, muito bom. Doutor Calil, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo de Mãe. Tem algum site que você possa deixar? Renatacalil.com.br Então, as pacientes que tiverem alguma dúvida podem encaminhar perguntas. Por favor, sem problema nenhum. Vamos ver agora mais um trecho da reportagem de Rosângela Santos sobre uma irmã que gerou o filho da outra. Como será que maridos e filhos reagiram a isso? Conheço o Alfredo, marido da Adriana. O Alfredo é o pai da Lorena. Tem mais três filhas, quatro meninas. A Kiara, cinco. E com a Adriana, seis. Seis mulheres. Isso é corajoso, hein? Ah, não, mas elas valem a pena. O que faz a vida valer a pena é isso. Elas são ótimas. Excelente, não tem? Quem estava mais empolgado com a ideia de ter um filho em comum? Você ou a Adriana? Imagina empolgado. É um sonho, né? Uma coisa que a gente... Um milagre. Uma coisa que a gente imaginou que... Vocês sempre quiserem. Sempre quisermos. Uma coisa que a gente imaginou que era impossível. Realmente foi um sonho que se tornou realidade. Mas mesmo você já tendo três, você na hora topou? Ah, mas três... Cada filho é completamente diferente, né? Não tem... A gente cria igual e eles são completamente diferentes. É muito ansioso pra gente também, né? A gente acompanha desde o comecinho, desde a primeira divisão celular do seu filho, ver se ela está dividindo a célula direitinha, se está... Ver as fotos, vendo... Parece um milagre vendo a coisa acontecendo, assim, acompanhando de tão perto. Parece muito, cheguei a conclusão, quero mais... E no próximo bloco, David Almeida conversa com um homem que fez de tudo para ser pai. Enquanto isso, você vai conhecer o Emerson, marido da Carol. O Emerson é o marido da Carol, cunhado da Adriana. E você que foi no casamento, a tua mulher estava grávida do noivo. Pois é, piada muito fácil essa, né? Todo lugar que eu passava, a minha mulher está grávida. Ah, mas o filho não é meu, é do meu cunhado. Você falava? Fácil. E todo mundo ficava com aquela cara de espanto, interrogação, dúvida. Eu adorava ver a cara das pessoas, porque não sabiam o que falar. Aquela saia justa, que não sabe o que falar e tal. Mas, era só uma piadinha. Emerson, em nenhum momento você ficou em dúvida? Dúvida? Não, não. Em dúvida de fazer a barriga da aluguel. Quando a Carol falou para você, você em nenhum momento parou para pensar, titubeou ou não? Jamais, jamais, jamais. Não mesmo, assim, sinceridade. Ela, a gente sempre soube, a Adriana é super mãe, né? E sempre soube que ela queria ter outro filho, né? Acompanhamos de perto a perda do útero na primeira gravidez. E aí, a gente sabia que ela ia dar um jeito de ter esse outro filho, né? Mais do que natural, a gente podendo ajudar, porque não ajudar, né? Não tem nenhum problema com isso. Estamos de volta com o Papo de Mãe e é a vez do pai. O Antônio descobriu que tinha leucemia quando tinha 21 anos de idade. Aconselhado pelo médico, ele resolveu congelar o seme. Antônio, por que você tomou essa decisão? Na época, eu fui alertado pelo médico de que havia uma grande probabilidade de eu ficar estéreo com o tratamento da leucemia. Que a químio e a radioterapia que eu ia ter que ser submetido poderiam causar infertilidade. E na época, para prevenir, ele aconselhou que a gente procurasse um serviço para congelamento do seme. Vocês fizeram uma tentativa há pouco tempo de inseminação e aí foi bem sucedido? Como foi? Houve, efetivamente, uma gravidez, mas ao término de dois meses aí, perdeu. Ou seja, o coração parou de bater e ela perdeu o bebê. Como a qualidade do material que eu colhi não era das melhores, ou seja, não tinha quantidade, o tratamento que a gente precisou fazer foi um dos mais caros. A gente entrou na justiça, pleiteando que o seguro saúde cobrisse todos os custos do tratamento. Eles pagaram, o valor pago foi em torno de 30 mil reais para uma tentativa. A gente acabou fazendo esse procedimento, coletou bastante óvulos. Foi um procedimento que até a gente ficou surpreendido pelo sucesso. E numa primeira tentativa a gente conseguiu. Depois houve aí um desenrolamento judicial e eles conseguiram caçar, eliminar. E a gente não conseguiu efetivamente dar continuidade ao tratamento. Temos vontade de tentar outras vezes, pelo menos mais umas duas vezes. Mas o plano não cobre? O plano não cobre. O fato é que eu não fiquei infértil por causa de uma coisa hereditária que eu já tinha. Ou seja, foi uma consequência de uma doença e de um tratamento. Então não é uma doença que eu posso considerar pré-existente. Qual é o limite aí entre essas batalhas todas de querer ter um filho? E de repente pensar numa adoção? Depois de três tentativas, se você não conseguiu, dificilmente você vai conseguir gerar uma criança. E nesse ponto, vai de cada um. E eu acho que cada casal tem que ter mais ou menos um limite. Onde que vai realmente... Começa isso a ser saudável, a procura por esse filho. E quando passa, realmente isso é uma obsessão. Qual é o recado que você manda para os casais, para as mães que estão lá no estúdio, que sonham em ter filhos? Qual é a mensagem que você manda? Não desistam nunca, porque é um processo de peregrinação, que a possibilidade de falha é maior do que de sucesso, mas que só com determinação e persistência, e realmente é um processo que envolve toda a família, tem que trazer união, tem que estar preparado, mas que efetivamente vale a pena, que é atingir o seu sonho. Obrigado pela entrevista. De nada. E Odete, quantos recados. Paula, quando você engravidou, você já estava andando? Eu estava andando com a bengala. Com a bengala. E aí eu não tinha ninguém na minha família aqui. Você é de Natal. Não tenho ninguém, então só morava com a minha sogra, e o meu marido, ele tinha que... A gente não era casada no papel, né? Mas assim, ele me dava apoio. Quando ele soube que eu ingrávida e da Alice, ele ficou assim, porque ele se preocupava com a minha saúde, né? Gabriela, e quando você resolveu enfrentar a segunda gravidez, seu marido te apoiou também? Sim, sim. Quer dizer, foi uma decisão difícil de novo, porque eu me preocupava muito, porque a gente já tinha uma família naquele momento, né? A gente já tinha a Sofia, já tinha uma filha, já tinha dado tudo certo, o que ao mesmo tempo me encorajava muito, quer dizer, já deu certo uma vez, porque não uma segunda, né? E eu queria muito. Logo que a Sofia nasceu, eu já sabia que eu ia querer outra. Uma água com giz de cera vai ficar uma delícia. Acho que é bem isso que ela falou. Depois que você tem a primeira, que você descobre que é boa, você não quer mais cuidar. A sua família te dá apoio? Entende tudo isso? A sua vontade de ser mãe? Olha, entende sim. Assim, os meus pais, eu vejo que eles sofrem muito. É, os pais sofrem com a gente. Com o meu sofrimento. Eles sabem, assim, da minha vontade de ser mãe. E eles, eu percebo, eu nem gosto muito, porque na época que eu estava sofrendo, mas eu senti muita tristeza, muita depressão, eu nem gostava muito de demonstrar isso perto deles, evitava ficar muito perto, porque eu percebia que eles sofriam com o meu sofrimento. E, principalmente, o meu marido, né? Que estava, é quem está comigo o tempo inteiro. E, assim, o nosso, eu costumo dizer, assim, que o nosso amor é muito lindo, porque a gente é um amor de adolescente. A gente está junto já vai fazer 20 anos. Desde o namoro até o casamento. A gente se conheceu muito novinho, com 14 anos de idade. E a gente sempre esteve junto. E eu falo sempre, ele é a minha fortaleza. A nossa... A nossa... Cinógrafa. Dete, você não é mãe ainda, e o Almir também não é pai. Você teve essa vontade também de ser pai, ou você nunca teve vontade? Passou algumas vezes pela minha cabeça, mas nunca aconteceu, né? Foi uma coisa natural, né? Mas, agora, na minha idade, não dá para ser mais pai. Você é avô, né? Mas já é bem resolvido isso para você. Ah, agora sim. Já também resolvi. E a sua gravidez foi tranquila? Foi tranquila. Super rápida. A minha irmã estava tentando há 3 anos e não conseguia. Então, eu parei, assim, achando que ia demorar 3 anos. No outro mês, eu estava grávida. Aquilo que é mais raro acontecer, né? É o mês de contar para ela. Contar. Eu ia xarquear, pedir ajuda para a minha mãe. Ela ficou super feliz. Mas a sua irmã já engravidou depois? Fez tratamento, foi inseminação artificial. Já teve filho? Já, já teve. Também já tem uma história, um final feliz. E agora, então, o último capítulo da reportagem de Rosângela Santos sobre a tia que gerou a sobrinha. Amém, Suílio. E vocês estão de licença maternidade? As duas? As duas. Você porque teve e você porque adotou. Você faria tudo de novo? Ah, faria com certeza. Você vai contar, vocês vão contar para ela? Ah, querida. Claro, isso aí, isso aí, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque muita gente sabe já, as meninas também contam. E eu sempre vou falar para ela que ela tem que agradecer a titia. Todo dia das mães tem presente para a titia também. Tem que mimar a titia. Então, a cegonha não sabe para quem entregar o bebê. Você estava lá na maternidade quando a Lorena nasceu? Estava. Eu estava. E aí, para quem que a cegonha entregou o bebê? Para quem que a cegonha entregou o bebê? Acho que para as duas, viu? Agora, fechou. Fechou. Se ela quiser ter outro filho, você não vai se enfermecer. Eu não ia colaborar com essa loucura. Eu não sei quem é tão foco. Hoje em dia não tem mais esse problema, né? Agora com o GPS, a cegonha não se perde. E você tem uma história? Você conhece alguém assim? Tenho a minha cunhada, a Martinha, e o marido Hugo. O esperma foi dele, o óvulo foi doado por uma pessoa. E ela teve gêmeos. A Amanda e o Tiago, lindos. Deu tudo certo também. História com o final feliz. Eu acho que sete, oito anos por aí. E agora estão todas as crianças aqui. O nosso peão, da nossa musiquinha do programa, a Alice. Você gostou, Alice, do programa? Gostou? Cheilinha. E hoje foi um dia só de mulheres aqui no Papo de Mãe, só meninas. Foi sério? As convidadas. As convidadas. As nossas convidadas meninas, Ricardo. Como é que foi lidar com as meninas? Foi uma delícia. Nós brincamos de culinária, não foi, Sofia? Que receita que você fez pra gente? De sape, de, de, de sape, de, de, de morango. E você, o que você achou quando a sua mãe decidiu engravidar de novo? Você se lembra, né? Porque você já tinha quantos anos? Tinha, nove. Nove anos. Ah, foi legal. Eu lembro que, primeiro, ela ficava muito triste quando ela deixou o bebê dela, né? Ela ficava muito triste no sofá. Ela não queria falar com ninguém. A sua mãe é? Quer dizer que você ficou feliz quando ela ficou grávida? Porque daí ela voltou a ficar animada. Deu mesmo. Legal. E hoje em dia, como é que é o chuchu? Conta. Ah, ela é minha bonequinha. Quer dizer que você também gostou, né? Sim. Mãe, pra terminar, eu quero ler o texto que a Jaqueline Bittencourt de Lima escreveu de Foz do Iguaçu e que levanta uma questão importante. Eu vou ler aqui pra vocês, olha. Gostaria de sugerir a vocês a oportunidade de levantar um debate sobre a obrigatoriedade ainda imposta à mulher no papel de ser mãe. Eu escrevi um livro com a intenção de ajudar as mulheres que, como eu, não puderam ter filhos e sofrem com essa situação em virtude da falta de compreensão do que realmente está acontecendo. Inclusive, você tem mais informações sobre o livro da Jaqueline. É, o livro da Jaqueline, Maternidade e Antimaternidade Lúcida, a escolha é sua, pode ser encontrado em todo o Brasil. A autora passa uma mensagem positiva para mulheres que, como ela, não conseguiram realizar o sonho de gerar um filho. Jaqueline pesquisou os tipos de família e as diferentes culturas ao redor do mundo. Para a autora, são muitas as cobranças e a própria mulher discrimina a outra que não é mãe. Mais informações no site www.antimaternidadelúcida.com É, Roberta e eu, inclusive, conversamos com a Jaqueline por telefone e ela nos enviou um depoimento. Vamos ver. O que eu vejo que era mais sério na época em que eu vivenciei todo esse processo do engravidar e não conseguir era o que eu pensava sobre mim mesma. O quanto que eu carregava uma culpa, o quanto que eu me sentia menos porque eu não podia ser completa porque, afinal de contas, eu não conseguia realizar o papel que foi definido pela sociedade como sendo o papel principal da mulher, que é ser mãe. E eu entendo que ser mãe é uma opção. Você pode ou não escolher a maternidade. Eu já tive contato com várias pacientes que, por um motivo ou por outro, não puderam ter seus filhos e nem só por isso estão deixando de exercer a maternagem de algum modo. Ora, optaram por uma adoção e isso tudo muito bem trabalhado e são plenamente felizes com seus filhos adotivos. Não já estaram, mas estão muito felizes nessa condição. Ora, porque foram fazer voluntariado, porque estão, digamos, ampliando um pouco essa coisa do... Do cuidar. Da maternagem, do cuidar, né? E se a gente pensar numa madre Teresa de Calcutá, ela nunca foi mãe. Mas olha o que ela fez. Quantos filhos ela teve. Quantos filhos ela deixou aí na história. Você gostou de participar de um Papo de Mãe? Se sentiu acolhida? Me senti muito. Você ainda vai voltar aqui grávida para contar para as filhas. Assim que der o resultado positivo, você liga, a gente coloca no site do Papo de Mãe. Se Deus quiser. Eu queria, assim, deixar uma mensagem para as pessoas que, assim, para os casais, que assim como eu e meu marido, temos esse sonho que não desistam. Que a gente está lutando já faz muito tempo. A gente luta desde 2002 para a realização desse sonho. E a gente tem certeza que a gente vai realizar. Vai! Todo mundo aqui vai ficar torcendo, né? E a Maria do Carmo, se é alguma telespectadora, se alguém quiser mandar, ainda tiver alguma dúvida que você possa orientar, tem um site? Ou as pessoas podem escrever? Posso deixar o meu e-mail? Pode. Maria do Carmo tirado, arroba aí, arroba, ponto com, ponto br. E eu quero mandar também um beijo para o meu marido. Meu filho. É, do Sérgio, do Pedro e do Ivo. O seu filho está com quantos anos? Meu 11. E você teve uma gestação, foi tranquila ou você também... Não, eu sou mãe adotiva. Eu tive uma experiência na qual eu fiz uma opção em não ir para... Até em função da idade, né? Eu já tenho... Vou contar aqui, né? Quantos anos eu tenho, né? Mas eu sou uma mãe adotiva plenamente feliz. Plenamente feliz e muito realizada. Meu filho tem plena consciência disso. Então, um dos trabalhos que eu também realizo é nesse nível de orientação das mães que, por algum motivo, não puderam gestar. Seja pela idade, enfim, por outros motivos. Mas eu sou muito realizada. E para mim, isso foi uma coisa muito tranquila. E a Maria do Carmo trouxe um livro também, né? Ah, eu trouxe. Esse livro de psicologia na prática obstétrica, ele não é só voltado para psicólogos. Ele é voltado para psicólogos, médicos, fisioterapeutas, enfim. Dentro do trabalho que é realizado na Unifesp. E se, eventualmente, alguma paciente que assistir o programa estiver precisando de algum pré-natal, não precisa necessariamente ser de risco. Risco lá é praticamente a prioridade. Mas mesmo as pacientes normais, elas podem nos procurar. Porque o nosso pré-natal, ele é bem especializado, sempre com equipe multiprofissional. Tá bom. Então, obrigada a todas vocês pela participação. Eu queria pedir para você escolher qual poesia você vai querer ler no encerramento do programa, Paula. Um fundo musical do Ricardinho. Paula, quem que veio te acompanhando aqui? Que tem uma senhora. A minha sogra. Sua sogra? Ela te ajuda bastante? Ajuda para ficar, às vezes, com ela, né? A vovó, né, Alice? Pode entrar. Qual que é o nome dela? Juracy. Vem cá, dona Juracy. Bem-vinda aqui ao Papo de Mãe também, viu, dona Juracy? A gente fala aqui a avó e mãe duas vezes, não é isso? Como é, viu? No próximo programa, vamos falar sobre filhos homossexuais. Como reagem as famílias e o que pensam? Pais e mães. Será que ainda existe muito preconceito? Mande suas sugestões. Participe do nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Até o nosso próximo encontro. Até! Tinha uma nuvem de algodão. O anjo soltou teus braços e caiu na minha mão, como se caíssem pedacinhos do céu. Havia uma estrela linda a cintilar. Eram como pássaros voando, semeando frutos de amor. Num belo jardim, plantavas pedacinhos do céu. Flores se abriam, corriam ao céu abraçar. Eram pedacinhos do céu. Mandado de Deus pra mim. Essa é a poesia que eu fiz pra ela. Muito linda! Obrigada, gente! Oi, Vana! Valendo! Mas já tava fazendo isso. Por que que nós, mulheres, somos obrigadas a ser mãe? Podemos ter outra opção? Podemos fazer outro tipo de escolha? Música Música